Pra mim, uma das coisas mais incríveis durante o intercâmbio é você descobrir um novo mundo Um mundo que você nem sabia que podia existir E nisso, é claro, você descobre várias coisas, várias curiosidades E aqui eu vou trazer 8 curiosidades sobre a Austrália Oi gente, meu nome é Cinti e esse é meu canal Rota de Sonhos Eu tô fazendo um intercâmbio aqui na Austrália, mais especificamente em Melbourne E vou falar aqui o que eu descobri nesse lugar que eu acho bem interessante E eu também acho que muita gente não sabe sobre essas coisas Vamos lá pra primeira curiosidade que é a chamada Free Tram Zone O que significa isso? Primeiro você tem que saber o que é tram Tram é isso aqui, ou seja, é o bonde E aqui em Melbourne, na CBD, que é o centro, você pode andar nesse tram de graça Isso mesmo, você não tem que pagar nada Isso é uma mão na roda porque a CBD é o principal centro comercial aqui da cidade Inevitavelmente você vai precisar ir lá uma hora ou outra Seja pra estudar, trabalhar, comprar coisa Agora vamos pra segunda curiosidade que também tem relação aí com o transporte público Que é a catraca, ou melhor, a ausência de catraca nos ônibus e nos bondes Logo no início eu achei isso muito esquisito Que eu pensava, gente, é muito fácil você não pagar, né? Na verdade, o que a gente tem que fazer é usar o nosso cartãozinho, o MyKey Que é um cartão de transporte público E aí você tem que passar ali na maquininha E pronto, é só isso que você precisa fazer Mas como não tem catraca, você pode entrar sem fazer isso e sair sem fazer isso O que é um risco, né? Pra empresa Caso você não passe E é o que acontece muitas vezes, gente Muita gente não passa, mas a maioria passa E aí você tem que dar o touch on Que é no início Que não precisa ser exatamente na hora que tu entra Você pode, sei lá, sentar e aí depois você passa E aí você dá o touch off na hora que você vai sair Gente, esse cachorro aqui tá ótimo, né? Esse é quem? Deixa eu ver É que os dois são iguais Deixa eu ver Tem um aqui Ai meu Deus, que dengo, que dengo Tem um aqui, gente Olha só Como é que eu me concentro? Esse aqui é o Jack Aquele ali é o Bert Tô fazendo pet sitting Pra quem não sabe, é a melhor profissão aqui da Austrália, tá? Essa é outra curiosidade também Tem vídeo no canal Enfim, voltando ao assunto que eu já até esqueci Ah, é, aí tem que dar o touch off quando você sai Mas o que que acontece? Você pode correr o risco de não dar Pode correr o risco de não dar o touch on nem o touch off Beleza O que que pode acontecer? Tem fiscal entrando e saindo do tram Fora da trans on, né? Da free trans on Ele pode te multar Assim, na verdade, gente Na maioria das vezes que eu vi Eles só pedem pra você passar Eles conferem se você deu touch on E aí se você não deu Pelo que eu vi, claro Aí ele fala Ah, vai lá passar Isso foi que eu vi, assim, de outras histórias De outras pessoas que eu conheço também Foi a mesma coisa Eles falando Ah, não passou Vai lá passar Dá uma bronquinha ali O mais grave que eu já vi Foi de um menino Que ele não levou nem maiki O fiscal Deu uma prensa nele Mandou ele sair do tram E eles ficaram tentando resolver lá O garoto não queria nem dar identidade Pra ser multado Enfim, não sei como é que finalizou isso Essa coisa de não ter catraca Pode ser meio perigosa aí, né? Pro sistema de transporte público Mas Eu particularmente acho maravilhoso, tá? E teve uma pessoa que comentou uma coisa muito interessante no meu Instagram Quando eu falei sobre isso Que ela falou Que não ter catraca é uma coisa inclusiva Porque tem muita gente obesa Muita gente grávida e tal Que tem dificuldade na catraca Aí eu pensei Pô, realmente, cara É legal mesmo não ter catraca, então Agora vamos para a terceira curiosidade Que é, gente Uma coisa que me estressa De uma maneira profunda Final de semana Você tá lá cansadona Quer beber uma cerveja Fazer alguma coisa na rua e tal Aí você descobre que tem uma porcentagem a mais Em tudo que você for consumir Durante o final de semana E no feriado, tá? Isso não se aplica a todos os lugares Pelo que eu sei Cada lugar que vai determinar Se vai cobrar mais ou não E isso não é ilegal, tá, gente? Isso não é ilegal Eu até pesquisei Porque eu fiquei assim Gente, não é possível que isso seja legal É sim legal Mas o que o restaurante E o café O bar Tem que fazer É deixar bem explícito A gente cobra 10% a mais No final de semana E no feriado A gente cobra 15% a mais No final de semana E no feriado A justificativa Pelo que eu tava pesquisando É que esses estabelecimentos Tem um custo a mais De pessoal Da equipe Por ser final de semana E feriado Que aí eles pagam a mais A equipe Aí então tem que cobrar a mais Do cliente e tal Eu conheço E trabalho em lugar Que cobra mais Final de semana E feriado Mas isso não é repassado Pra mim não, tá, gente? Não é repassado não Então Deixo aí com vocês A conclusão Mas saibam que isso acontece E acontece muito Muito Gente, tá virando missão Impossível gravar isso aqui hoje Porque Nenhum lugar tá bom Meu Deus do céu Mas enfim Onde é que eu tava? Terceira Ah, é Vamos lá pra quarta curiosidade Sobre a Austrália Que é sobre o café A cultura do café Principalmente aqui em Melbourne Que café não é só café Café é Assim, é todo um drink Todo um troço Que eu nem sabia Quanto tipo de drink Com café existia Até chegar em Melbourne Sério Tem piccolo Tem flat white Tem latte Tem cappuccino E cappuccino eu já conhecia Long black Long black é o mais próximo aí Que chega do nosso café preto No Brasil Mas mesmo assim Não é igual Igual Tem mocha Magic Enfim, várias coisas aí Eu tô até esquecendo, gente Até hoje Eu não consigo gravar A diferença assim Por que que um é assim Outra assado Eu consigo identificar O que o gosto é diferente Mas os ingredientes Pra mim já são mais difíceis De entender Tem um que é mais cremoso Outro é menos Outro tem mais Shot de café Outro é mais leve Enfim, é bem interessante Na verdade Pra quem é apaixonado por café É muito legal Descobrir essa variedade De cafés Que tem aqui na Austrália E os preços Também variam E não são nada baratos Pelo menos aqui em Melbourne Na verdade Quando eu fui em Sydney Eu fiquei boba Que os preços Do café de Sydney São bem mais baratos Tá bom Aqui Nossa senhora, gente Às vezes eu vou lá Fazer, né Preparar o pedido Da pessoa De café E tipo Seis e vinte O café Seis e vinte E eu tenho que olhar assim Seis e vinte Sendo que eu acho um absurdo, né Mas enfim Eu já perdi as contas É o sexto É a sexta curiosidade Eu acho que é Sexta curiosidade É sobre tomada Aqui temos uma tomada normal Que dá pra Isso aqui Vou tentar ligar Ixi, não tá ligando Agora veja a mágica acontecer Tcharam Sim, aqui pra você Realmente ligar a tomada Você tem que apertar aqui, ó Aí tem que ver Esse negocinho vermelho Que significa Que você realmente Ligou a tomada E também Uma coisa interessante Que me falaram lá no Instagram Sobre tomada É que olha só Como que é legal Esse mecanismo Pra você reduzir Os acidentes, né Eu não tinha pensado nisso também Muito bacana Agora vamos para Sétima curiosidade Que é sobre Imigração Aqui na Austrália Gente, a quantidade de pessoas Que são imigrantes Você bate o pé aqui E você vê, tá É surreal E uma das coisas Que mais me encantaram Antes mesmo de chegar aqui Era a questão De ser multicultural Eu achava isso Muito, muito legal E quando eu cheguei aqui Gente, de olhar Assim, você vê A quantidade de gente Diferente Isso é muito, muito bacana E é interessante Na verdade Que até mesmo Quem é australiano Muitas, muitas vezes Tem uma ascendência ali Pode ser europeia Asiática E falando de números 29,1% Das pessoas Que estão aqui Hoje na Austrália São imigrantes Gente, isso é muita coisa Pensa só Claro que desse número Tem muita gente Que já é residente permanente Esse número É baseado Na quantidade de gente Que nasceu Fora da Austrália Então pode ter Uma pessoa Que nasceu Fora da Austrália Mas já é residente permanente Hoje Já tem a cidadania Australiana Mas nasceu Fora da Austrália Já conheci Uma galera De tudo quanto é lugar Nesse país Juro Já conheci gente Da Angola Zimbábue Nepal Mano, gente do Nepal Parece que é latino Vocês acreditam? Eu trabalhei em dois lugares Que a cozinha Era de muita gente Do Nepal Gente, eu olhava Tinha certeza Que era latino Tinha certeza Aí eu conversava Puxava papo Aí falavam que era do Nepal Eu fiquei Gente, mas vocês parecem latinos Sabe? A fisionomia Assim, é muito parecida com latino Assim, colombiano Aí eu achei isso curioso Gente da China Gente do Japão Gente da Irlanda Gente da Inglaterra Colômbia Chile Argentina Meu pai amado Ó, se deixar Eu vou falando aqui pra sempre, tá? Porque eu realmente conheci muita gente De muito lugar diferente Muito lugar E eu acho isso sensacional A parte difícil É a questão do sotaque Que cada pessoa vai ter um sotaque específico Isso dificulta você entender o inglês da pessoa Que uma hora você tá treinando o seu ouvido Com o inglês australiano Depois é o inglês irlandês Aí depois é o inglês indiano Aí você fica meio doida Mas assim, dá certo No final tudo dá certo E a oitava e última curiosidade Que, na verdade, gente Eu tenho vergonha de não saber disso antes, tá? Eu soube quando eu tava aqui Que a Austrália não é uma república igual o Brasil, tá, gente? A Austrália ainda está ligada ao Reino Unido É uma ex-colônia inglesa Mas ainda está ligada ao Reino Unido Isso é polêmico, tá? É polêmico Então, a chefe de estado da Austrália Era a rainha Elizabeth Tanto é que a gente comemorava o aniversário dela A gente comemorou agora A morte Comemorou não, né, gente? Pelo amor de Deus Como é que fala? Teve o feriado da morte dela agora aqui E aí agora Quem é considerado o nosso chefe de estado É o rei Charles A gente tem o parlamento O parlamento, na verdade, é quem governa politicamente A monarquia é mais uma figura, assim, simbólica mesmo, entendeu? Mas quem governa politicamente é o parlamento A gente tem o primeiro-ministro e tudo mais Acho muito esquisito ainda essa relação com a monarquia britânica Seria como se o Brasil tivesse ligado a Portugal, entendeu? E existisse uma monarquia portuguesa E o Brasil tivesse ligado a Portugal Gente, isso não faz sentido nenhum Eu não tenho nada a ver com isso Mas eu acho muito ridículo Engraçado Eu falo, eu não tenho nada a ver com isso Mas eu acho isso muito ridículo Então você fica quieta Quero deixar muito bem claro Que eu acho ridículo Em pleno 2022 Existe monarquia Monarquia E países que foram ex-colônias Ainda estarem ligados a essa monarquia Que destruiu o povo dele Enfim, gente, desculpa Quando vem nessa questão de política Os ânimos afloram Se vocês gostam desse tipo de vídeo Me contem que eu vou tentar pensar em mais curiosidades sobre a Austrália Aqui realmente é um país muito diferente do Brasil Apesar de a gente achar que não Quando a gente está no Brasil A gente acha que a Austrália não é tão diferente Gente, é muito diferente, tá? E é isso, gente Espero que vocês tenham gostado desse vídeo E vejo vocês na próxima Tchau, tchau 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 Tchau, tchau